Fala Galinha chegando para mais um vídeo, hoje estamos aqui procurando o acesso da, como é que é aniversário antes lá Jotinha? Hoje tem um aniversário da Fran, então aqui é a próxima aí a casa da ovelha, então, ai papai, pelo jeito é por aí, pelo som, ai ai ai, dá uma olhada na barancola, sempre tem que ter uns acessos bem, bem bons sempre, olha só, é, ela fala que é bem para baixo, então é isso, é ali cara, você pode, claro que é, só para subir aqui cara, só ver cara, vai ser fudido subir subir, se o cara consegue vir que bota do lado assim né, que dá tração, o cara vem né, vai patinar essa merda, será que vale a pena descer, tá lá? Vamos conferir? Não sei se vale, mas deve ser, não pode ter outro lugar né, eu vou botar o pesão aí depois, caraca velho, olha a morangueira, tu tá maluco, aí que tá, ô, olha só, fora que não dá nem para embalar cara, o cara passa embalado nisso aqui, cara, arrebenta tudo cara, isso aqui, tem piscina pelo jeito aí, tem piscina aí pelo jeito, campo de futebol, é mas, bem provável que é aqui mesmo, só pela galera né, só pela galera né, griteiro e galera, vamos lá ver então, aqui tem um brilhinho quase seco, campo de futebol, é isso aí, é isso aí, é só ver, é só ver, é só ver, vamos lá, mesmo Jesus, que atraçãozinha aqui, se tivesse, não tivesse a pontezinha, o cara dava embaladinha, boa cara, nossa, não é fácil cara, vai ter que parar né, aqui assim aqui, o que? Não, 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 vou até lá filmando já, galera, galera, esse morinho aqui vai ser para acabar galera, vai ser para acabar, é igual que no final das contas ele, ele pende para trás né, então quando tem a estrada de chão assim, é horrível subir né, pela atração dianteira, vai ser feio, agora o moro é forte, vocês conferirem ali né, olha só, é muito moro, pelo celular aparente até que não né, mas olhando pessoalmente, é, chega a dar um frio na barrigola, ai ai ai, ali tem o Thiago esperando o cara né, só conferindo, tem que, tem que tomar, um esquema ai para, para subir ai tipo, fazer o sinal da cruz e ir né, adivinha se não tem um barranco, ahhh, tá louco cara, tem que, tá demorando para ter outra broca, tomar banho cara, isso ai é para acabar, para acabar, vou filmar um pouquinho desse cedo ai, se fosse eu filmar subindo depois também, não vai dar, vou ter que precisar, dá uma olhada cara, é ruim só para descer cara, não sei o que eu traciono ali né, aquela parte tem um mato ali, mas olha só, olha só, você vai raspar ai embaixo cara, o que foi esse barulhinho ai, passou longe a saia né, passou longe a saia, passou longe a saia, isso aqui dá, isso ai ó, é 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 isso ai ó, bric, tá vendo galerinha, aqui vai ser o bric, o cara se eu entrar lá quando eu vou manobrar né igual né eu vou botar aqui assim então tem um campo de futebol ali mesmo assim eu achei que o campo de futebol era mais longe né cara eu sei que tinha piscina tem um bosta vou manobrar no campo e deixar meio que já passar oi boa tarde tudo bem tudo eu vou deixar manobrar talvez assim para depois conseguir sair já mais fácil vai chegar mais gente não para vocês não tá então eu vou ver aonde é que vocês querem que montam lá perto lá na sombra vocês vão montar as coisas ela quer ir lá perto da casinha essa lona aí é do que a gente vai usar depois se eu botasse ali o ele ali né talvez ficava perto o que será que não é tudo fácil vamos lá vou ver ele vamos lá então chegamos no briggs caralho chamava um braço Ah, aqui assim tá uma sombra já, né, Teu? Vem, vem, ó. O sol vai fazer o que agora? Pra lá? Pra cá? Não, aqui é uma boa ficar na sombra, cara. Deixa eu fechando o vídeo aqui. Agora vai começar a montar as tás. Vai passar como é que é, né, daquele jeito. Vem que vem.